Bom, hoje é sábado, né? Como se diz o Bernadinho, mais o Guilherminho do canal do Zé Douradinho, né? Hoje é dia de tomar banho? Não. Hoje é dia de lavar os pés pra dormir. Mas então eu quero aproveitar, já que não tem nada pra apresentar pra vocês hoje, eu só consegui falar que hoje é sábado, cansado, tranquilo, graças a Deus, mais um dia cumprido. Então, pra matar o final de semana aqui, ó, vou ensinar você a descascar uma laranja aí, tá? Ô, Bernadinho, Guilherminho, vocês estão meninos jovens ainda, futuro do nosso Brasil, ó como se descasca uma laranja, ó. Pra ver se tem um canivete cego, tá correndo, não casca, fica ruim descascar pra não machucar aquela laranja cheia de machucador, chupar, não ficar melhor na boca. Faz isso aqui, ó. Vou ter que capixar pra você ver aqui, ó. Você faz aqui, ó, pega a faca, faz só assim, ó, risca ela assim, ó, ó, faz um tipo de um anel em volta, ó. Aí você pega com a faca, com a costa da faca, você faz isso aqui, ó. Você enfia aqui, ó, ó. Acompanha aí, ó, ó, devagarzinho, ó, ó. Aí não vem esse sumo aqui nos olhos da gente, ó. Ó, pode ver, ó, laranja até meia murcha já, porque ela já... Vem, ó, ó, você vai descascando ela, ó, inteirinha, ó. Essa laranja é baía, laranja de umbigo. Aí, ó, pega isso aqui, ó. Já tá descascado praticamente, ó. Vem o outro lado e descasca aqui, ó, ó, com as costas da faca, ó. Ó, você vai ver que a laranja fica completamente perfeita, bem descascada e sem machucadura pra chupar, ó. Aí, ó, como se descasca a laranja, Bernardino. Aí, Guilherminha, ó, pra você aprender, ó. Você que é um menino jovem, futuro nosso Brasil aí, ó. Você e seu avô aí, no meu abraço pra vocês hoje aí, ó. Então, pega a laranja, descascou, faz isso aqui, ó, ó, ó. Aí, ó, como se tá inteirinho, ó. Aí, se você quiser aproveitar, você tira essa película branca aqui, ó. Aí, você pode descascar ela, chupando ela em gomo, como se fosse uma laranja pocã, uma mexerica, ó. Olha que belezinha, ó. Aí, você sabia que a laranja baía tem duas laranjas? Olha, isso aqui é uma laranjinha dentro da própria laranja aí, ó. Aí, ó. Esse é o mistério da natureza aqui, ó. Aí, ó. Agora é só saborear essa laranja aqui. Lavar os pés pra ir pra casa e descansar aí. O mais, o meu abraço pra todos vocês no meu canal aí. Se você gostou de aprender mais um, descascar uma laranja aí, ó. Conta com o fio do Limeira aqui, ó. Esse mineirinho aqui, lá da Barra da Figueira, que mora aqui em Limeira aqui, ó. Sempre tem alguma coisa pra apresentar pra vocês aí. Falou, meus amigos? Tchau. Fica com Deus. Se inscreva no meu canal aí. Dá um like aí, ó. Que assim que sair novidade, estamos aqui pra apresentar pra vocês aí. Fica com Deus aí. Eu vou chupar essa laranja aqui agora, pra lavar os pés, como diz o Guilherminho, que é de tomar banho, né? E vou embora descansar um pouquinho, pra segunda-feira voltar aqui. Falou, meus amigos? Fui.